Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade nos layouts aqui desse mini álbum Eu estou fazendo todo o processo de criação Desde a capa, a estrutura e os layouts Gravando tudo pra você aqui no canal Então eu vou deixar pra vocês no final deste vídeo O vídeo anterior no qual eu fiz o layout, tá? Então tem todos os passo a passo dos layouts aqui no canal E hoje a gente vai fazer essa pagininha dupla Nós já fizemos uma página dupla aqui Que também vai outra fotinha, algo bem simples Porque como eu falei no vídeo do layout duplo O papel já é bem estampado Então a gente não vai decorar muito os papéis que são estampados Só eles já ficam bonitos no projeto, né? Então aqui eu tenho os papéis que eu estou simbolizando Como se fosse a foto Pra gente ter uma noção onde a gente vai posicionar as fotos E agora a gente vai fazer outro layout duplo Esse eu usei o coração e essa bandeirolinha aqui Bem simples E neste duplo aqui a gente vai fazer algo bem simples novamente também Tá joia? Então eu vou simbolizar a minha foto aqui Só pra gente ter uma ideia Onde a gente pode posicionar a foto, tá? Eu gosto sempre de aproveitar os detalhes do fundo do papel E com esse a gente vai fazer algo bem simplesinho mesmo Porque só o papel já chama bastante atenção Eu vou colocar botõezinhos aqui Pra segurar as fotos, tá? Então eu vou colocar um botãozinho aqui Mas claro que depois a foto vai ser colada Tá certo? Então aqui Que eu já tenho a posição mais ou menos Que eu quero que fique a foto E o bacana é a gente ter essas estruturinhas aqui De como vão ser as fotos pra gente colocar no projeto Já que a gente já não tem as fotos prontas, impressas A gente consegue posicionar no lugar E depois tirar a medida por esta Por esse papelzinho que a gente colocou pra criação de layout O bacana também é quando você vai presentear alguém, né? Aí depois você pode fazer só os gabarites Pra pessoa cortar as fotos pro projeto Então aqui eu vou colar Dois botõezinhos aqui E fazer uma gracinha aqui Então aqui vai ser o lugar da foto Esses botõezinhos são os botõezinhos bem baratinhos Que a gente compra assim, ó Tá? Eu tenho várias cores dele E eu usei Eu tenho várias cores dele E eu usei esse vermelho Aí eu passei a linha de pipa A linha 10, né? Que é bem grossinha Passei aqui pra ficar bem delicadinho Porque os botões são pequenininhos E agora eu vou posicionar a foto aqui E marcar onde eu quero fazer essa colagem Tá? Então eu vou colar um pouquinho aqui Acima do coração Bem em cima dessa palavrinha E o outro eu vou colocar aqui Entre o coração E a ferradurinha Então eu vou posicionar aqui Que eu sei que eu vou colar aqui Tá? Então eu vou passar um pouquinho de cola Eu tô usando cola quente Porque esse projeto Eu usei um kit digital meu E os elementos E os papéis Eles foram todos laminados Aí se eu usar a cola De scrap Ou a cola cascores Ele demora muito pra colar E a gente quer fazer um trabalho Um pouquinho mais rápido, né? Então eu tô usando Por isso eu tô usando a cola quente, tá? A única coisa chata dela Aquela forma essas teinhas de aranha Mas não é nada impossível Da gente trabalhar Eu tô usando o botãozinho vermelho Porque ele conversa bastante Com o layout Com o projeto E eu vou usar nesse mini álbum Somente botões vermelho Porque eu já usei ele aqui No primeiro layout Então eu quero repetir ele Pra ficar bem coordenadinho Em todos os outros layouts, tá? Depois se eu quiser posicionar Outros aqui Eu já tenho eles ali Colocado a linha Depois eu só venho Finalizando Quando eu fizer a aplicação Das fotos Então eu coloquei aqui Vai ficar aqui Depois a gente vai colar A foto aqui Eu posso até colocar Uma fotinha um pouquinho menor E pra fazer uma gracinha Aqui agora Extra Eu vou pegar um pedacinho aqui Da minha linha pipa Vou passar aqui Entre o botãozinho Pera aí Descolou Vou passar essa linha aqui Da pontinha dela Passar essa linha aqui Fazer um charmezinho aqui Passar ela aqui Em volta Passar ela aqui Voltar ela aqui E vou cortar Até cortar um pouquinho mais Depois a hora que a gente for Posicionar a foto aqui Eu quero que a minha foto Fique Desta forma Tá vendo? Com a linhazinha aqui Aparecendo Pra segurar Acho que vai ficar bem Fofinho E como eu já falei Ele é bem Né? Tem bastante Informação aqui A gente vai deixar ele mais Simples Possível aqui E aqui embaixo Eu vou posicionar Uma Um botãozinho aqui E outro aqui Pra segurar Eu vou posicionar Uma aqui Poderia colocar Até na lateral Acho que vai ficar legal Também Onde vai ficar Mais bonitinho Pera aí Vou posicionar Vamos ver Acho que eu vou posicionar Embaixo E também não vou Passar a linha Tá? Então vou colar Aqui Aqui E vou posicionar O outro aqui Pra ele ficar Segurando Aqui O nosso A nossa foto Depois Então ficou aqui Se quiser passar Uma linhazinha Igual dá pra passar Também Mas já ficou Assim bem Simplesinho Bem basiquinho Aí o que eu fiz Eu cortei Com um cortador Que tem uma Que ele tem Um escalope Cortei Dobrei Ao meio E a gente vai Colar aqui Pra fazer um charmezinho Aqui também Tá? Poderia colocar Assim viradinho Pra fora Deixa eu ver A forma Que vai ficar Mais legalzinho Aqui Já tem um outro Cortado Vou posicionar Ele aqui Colar um pouquinho Assim Pra ele ficar Bem pouquinho Pra fora E depois A gente pode Carimbar Escrever Alguma coisinha Aqui Tá? Então vou posicionar Esse daqui Aqui Pra dar um charmezinho No nosso projeto Bom Colei aqui E aqui Já ficou Esse nosso Layout Bem simples Bem facinho De fazer Tá bom? Eu vou dobrar Este Bem simples Bem fácil Mas bem charmezinho Tudo conversando Com os outros Layouts Tá? Bem delicado Porque o papel Já é bem estampado Então é isso Que eu queria Compartilhar Com você hoje O processo de criação De uma página De um mini álbum Se você viu Esse vídeo Até aqui Deixa aqui Pra mim Nos comentários A palavra botão E eu gostaria De te pedir Uma gentileza Pra você apoiar Esse nosso projeto De vídeos Aqui do canal Você pode apoiar De várias formas Curtindo Comentando Compartilhando Compartilhando Nos seus grupos De facebook De whatsapp Ou indo lá Na loja famora Comprando qualquer produto Nós temos produtos A partir de 5 reais E 38 centavos Então esse foi O vídeo de hoje Espero muito Que você tenha gostado Se gostou curta Não deixe de inscrever No canal Compartilhem Com os amigos Beijos Tchau